A reunião do Conselho Ministro Extraordinária e Segunda Né autoriza memorando o entendimento entre o Ministério do Trabalho e da Segurança Social na Inclusão Portugal, na Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego Timor-Leste, com uma mobilidade trabalhadora timoruanian. Acordo de se assina o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Rosário Araújo Mendonça. Acordo de se assina o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Rosário Acordo de se assina o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Rosário Acordo de se assina o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Rosário Araújo Mendonça. Acordo de se assina o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Rosário Araújo Mendonça. Acordo de se assina o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Rosário Araújo Mendonça. no Portugal com a segurança social no acordo de referência a sina com a ministra solidariedade social no inclusão, Veronica das Dorres. O acordo não é o objetivo é permitir articular e colocar em vigor a convenção de segurança social, não é permitir que a cidadão Timorã no Português seja, que seja beneficio de países ruas no seu benefício de segurança social, não é adicionar a sinação ruana e idade. Nude, o futuro Timorã-Sira vai gerar sua reforma, o futuro Timorã-Sira vai gerar sua reforma, o futuro Timorã-Sira vai gerar sua reforma durante o serviço de Portugal. Obrigado por assistir.